Lucas, tirei o bigode, não sei, ficou bonito, não acho que ficou feio não, vou tirar o filtro para ver Cara, eu, oxe, fiquei mais novo, gostei, ficou diferente, oxe, ficou bonitinho sim, você nunca tenha feito assim Oi Arthur, o tio está ansioso também, eu cheguei sim, Maceió, quero muito te conhecer, amanhã o tio vai acordar cedo só para tomar café com você Não, o tio não vai acordar cedo nada, o tio vai almoçar com vocês, se você vir chegar aqui hoje, que nem se chegou 9 horas da manhã, o tio não vai abrir a porta, viu Você pode trazer o supermercado extra, o Big Bang O tio Lucas abre O tio Lucas vai abrir nada, o tio Lucas vai estar dormindo dopado, que eu vou dopar ele agora Apareça aqui meio dia para almoçar, viu tio, viu, mas 6 horas da manhã não apareça de jeito nenhum O bicho vai estar dormindo, o bicho vai cair o que eu acordei, os meninos batem o negócio aqui todo de manhã O bicho não trabalha para o CSI Bichinho de mim, bicho de mim, daqui uma semana de manhã, está com a arma, dá um tiro Um lindo, um tênis, o menino não aparece do nada Manda, ele vem 6 horas, ele vem 6 horas Ele disse, tio Lucas, viu que você chegou, posso ir amanhã Aí eu disse, pode, meu amor, venha logo Você está doido atrás para ver o seu carro, você trouxe o seu carro? Eu trouxe Porque eu não aguento mais, entendeu? O menino estava no Big Tênis, quando o menino estava dentro do carro, não sei nem como ele abriu, que ele estava sem chave Ele teve um sonho, ele teve um...